. 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 Vamos, vamos, pede, pede Vamos Ei, vem com a costa Tem um aqui pra mim, ó Ei, vem com a costa Cada um pegou de vermelho, não precisa parar o primeiro palco Cada um pegou de vermelho Ela não é lá Só assim Good rock Good rock Boa bola, hein? Hey 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 O que é isso? 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 Bolão, bolão, bolão Bolão, bolão Bolão, 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 Volão Bolão 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 É direto a palma É porque a gente sempre bota Acabou? Acabou? Acabou 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 Vamos lá, vamos lá. Dois beacos Boa noite. 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 Obrigado. 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 Valeu. Foi boa bola. Boa, Galerão! Boa, Galerão! Boa bola 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 Boa Boa bola Boa bola Boa Boa bola Boa bola Boa bola Boa Boa bola 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 bola Boa bola Boa bola Boa bola Boa, Boa bola 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 bola Boa 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 bola bola